RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito de duas leis importantes da refração. E, para entender isso, nós temos aqui um plano. Aqui, o meu plano. Deixe-me colocar esse desenho aqui. Aqui é o meio de incidência. Eu também tenho a reta normal, que eu vou colocar com estes pontilhados. Aqui, nós temos o raio de luz incidente. Então, aqui, o raio I, que é este raio aqui. E aqui, nós temos o raio de luz refratado. O raio refratado. E este aqui é o meio de refração. Então, nós temos o meio I, com um ínce de refração. E aqui, nós temos o meio II. Então, aqui nós temos um índice de refração. E aqui, outro índice de refração. E lembrando que esta aqui é a reta normal. E a primeira lei da refração diz o seguinte. que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal ao ponto de incidência são coplanares. Ou seja, tanto este raio, que é o raio de incidência, quanto o raio refratado, quanto esta reta normal, estão no mesmo plano. No caso, o plano aqui é a tela. E a segunda lei da refração é a lei de Snell, que serve para calcular os desvios dos raios de luz quando mudam de um meio para o outro. E, para isso, eu tenho este ângulo aqui, que é o ângulo θI, que é o ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal. e tenho este ângulo aqui, que eu vou chamar de θR, que é o ângulo entre o raio refratado e a reta normal. E nós sabemos que este raio de incidência tem uma velocidade, um comprimento e uma frequência. E este raio refratado também tem uma velocidade, um comprimento e uma frequência. E a lei de Snell diz que seno de θI sobre seno de θR é a mesma coisa que a velocidade da luz no meio 1 dividido pela velocidade da luz no meio 2. E você sabe que a velocidade de uma onda é a mesma coisa que o comprimento vezes a frequência. e a luz é uma onda. Portanto, eu posso escrever aqui que v₁ sobre v₂ é a mesma coisa que o comprimento do primeiro raio de luz vezes a frequência. Mas a frequência aqui não vai mudar. Portanto, f₁ é igual a f₂. Então, eu posso colocar somente a frequência. E posso dividir pela velocidade da luz no meio 2, que é a mesma coisa do comprimento do segundo raio vezes a frequência. Eu posso cancelar esta frequência com esta frequência. E aí eu tenho o comprimento do raio de incidência dividido pelo comprimento do raio refratado. E lembra que a gente viu que n₁ dividido por n₂ é a mesma coisa que v₂ dividido por v₁? Isso significa que eu posso colocar aqui que a velocidade da luz no meio 1 sobre a velocidade da luz no meio 2 é a mesma coisa que o índice de refração no meio 2 dividido pelo índice de refração no meio 1. E, comparando isso, eu posso colocar aqui que seno de θi sobre o seno do ângulo refratado é a mesma coisa que v₁ sobre v₂. E, claro, quando eu estou falando de v₁, eu estou me referindo à velocidade do raio incidente. e quando eu estou falando de v₂, eu estou falando da velocidade do raio refratado. E isso é a mesma coisa que o comprimento do raio incidente, que é o raio 1, sobre o comprimento do raio refratado, que é o raio 2. E lembrando que isso aqui vem daqui. Portanto, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que n₂ sobre n₁. Ou seja, a lei de Snell me diz que o seno desse ângulo dividido pelo seno desse ângulo é a mesma coisa que o índice de refração 2 dividido pelo índice de refração 1. E a refração, ela explica um dos fenômenos mais comuns em dias de chuva, que é o arco-íris. O que acontece é que a luz do sol bate na gota da nuvem, e esse raio de luz é refratado para dentro da gota, e quando isso acontece, a luz branca é decomposta nas cores do arco-íris. Essas cores são refletidas dentro da gota da nuvem. Então, aqui nós temos as cores sendo refletidas, e depois elas são refratadas voltando para o ar. Então, as cores sendo refratadas voltando para o ar. E essas cores chegam nos olhos dos observadores. E, claro, na nuvem tem várias gotas, e, por isso, nós vemos o arco-íris dessa forma aqui. Então, a refração, de fato, explica a formação do arco-íris. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!